Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre as religiões espaciais. Como ganhar dinheiro com as religiões espaciais? Então, o público hoje em dia de internet, o público mais estudado que vai atrás de informações, ele não está mais se contemplando ali, se contentando, aliás, com coisas assim como Exu, Pombagira, entidades assim. Jesus, isso aí está ficando fora de moda, está caindo. Então, o que as pessoas que gostam de religião inventaram? Então, elas fizeram um apanhado de Nova Era, com Star Wars e Os Visitantes, não sei se vocês já viram aí Os Visitantes, né? Em uma nova fase que não é acabada, não perca o seu tempo vendo, porque não tem fim, que é aquele Visitantes feito pela Morena Bacarim, onde as pessoas são largados. E hoje em dia, se você for procurar na internet, isso está muito na moda. Seres espaciais que são largados, né? Répteis, que controlam a nossa sociedade sem a gente perceber. Juntou isso com o Espiritismo, com o Star Wars, com o Cristianismo, fizeram um mix, põe um pouquinho de Nova Era, e criou aí as religiões espaciais. No que as religiões espaciais acreditam? Elas acreditam que seres de outros planetas estão influenciando aqui. E, para pegar carona, assim como o Espiritismo pegou carona no Cristianismo, eles pegam também carona no Cristianismo, que é outra loucura. Não estou aqui defendendo o Cristianismo, para mim é o mesmo lixo. Mas eles pegaram também carona no Cristianismo e para o quê? Para que o povo que já é acostumado com Cristo, Jesus e Deus não se choque. Então eu digo, olha, Jesus existe, mas tem um outro amigo de Jesus chamado Ashtar Sheran. Não, é clássico. Se você for pesquisar religião espacial, digite aí Ashtar Sheran. Ashtar Sheran. Ashtar Sheran é um cara igual Jesus, que fica lá em cima comandando 42 naves, para que alienígenas malvados não fiquem interferindo. Aí vai ter os caras que viajam na maionese, que já vai falar que Ashtar Sheran é um reptiliano. Reptiliano. O que é o reptiliano? Reptiliano é uma adaptação do filme Os Visitantes, ver os visitantes, no meio religioso, vamos dizer assim. Se você quer saber sobre reptilianos, você vai procurar na internet David Icke. David Icke é um cara que fica falando que veio largado, que vê gente balançando o rabo, que todo mundo aqui tem uma pele que sai escama e a gente é disfarçado e a gente é largatixa. Todo mundo. E o mais engraçado que toda religião tem é que ninguém questiona, ninguém fala, porra, onde esse cara pegou isso? Onde esse cara pegou o microscópio? Onde esse cara foi atrás de alguém, abriu lá a pele e viu que tinha um reptiliano? Ele gravou? Não. É só histórias, é só disse, me disse, é um cara lá da África que disse que foi estuprado por reptiliano e virou bissexual. E aí vai. A história é forte. Se você gosta de uma historinha todo dia pra ler, pra dormir, vai adorar. É um prato cheio. Que George Bush é reptiliano, que a princesa da Ana é reptiliana. Todo mundo que se dá bem na vida, que faz sucesso, é reptiliano. Na cabeça deles, né? E aí entra o papo dos Illuminati e aí a viagem é forte. Você não precisa hoje em dia, cara, fumar maconha. Você não precisa fumar maconha. Você não precisa usar heroína. Assiste no YouTube Reptiliano Illuminati Teoria da Conspiração. Você vai ficar assim, ó. Assiste de noite. Tá? Você cair na cama, já dormir e sonhar com um monte de coisa legal. Você não precisa, cara, ser drogado hoje em dia. Se você é drogado, você quer, você viaja. Tá? Outro dia eu tava vendo dois caras. Vou citar aqui nome. Eu vou citar aqui nome porque eu não sou uma pessoa... Ai, bonitinha. Um era o Chico Penteado. Um gordinho, assim, com uma barbinha, né? Dá vontade de beliscar. Chico Penteado, que ele defende os reptilianos. Ele diz que já foi encarnação de reptiliano. E um outro senhor com a voz do Iki, lá do Cavaleiro Zodíaco, que é o Takishita, né? Aí, Takishita é um cara que não gosta de reptiliano. E Chico Penteado é um cara que gosta de reptiliano. Então eles ficam assim... Não sei se você já ouviu no mundo do funk, o duelo das amantes versus as... Tem as amantes e tem as fiéis. Vocês já viram o duelo das amantes e das fiel? Ah, porque eu vou matar as fiel. Ah, fiel, não sei o quê. As amantes podem ir mais. E fica nesse duelo eternamente. Então eles são iguais as amantes e as fiel. As amantes é o Chico Penteado, representando o reptiliano. E o Takishita é as fiel. O certinho, o bonzinho. Mas ele tem uma visão dualista. Ele vai logo... Aí, ele tem uma visão dualista. E ele acreditou logo de cara que o cara, só porque disse que é reptiliano, ele acreditou que é reptiliano e falou Não, a gente vem pra briga, a gente não dá confiança pra reptiliano. Ele tá reptiliano mesmo? Porra! Onde tá o bom senso dessas pessoas? É... Bom, a viagem do Chico Penteado é só que ele acha que ele foi reptiliano. Eu ensinei num outro vídeo como ser médio e como ouvir vozinha. Se vocês quiserem, é só acessar lá. Como ser médio em 23 minutos. Vai ver que ele usou essa técnica. O Chico Penteado tem até um pensamento mais coerente, mas acredita que foi reptiliano. Já o Takishito tem um pensamento bonzinho, mas é dualista. Só existe o bem e o mal. Ele mostrando o que é o bem e o mal uma vez, numa fazenda, né? Falando de cupim. E de bem, do mal, essas coisas. E aí eu gostaria de saber. Você, que tava pisando lá na fazenda, em cima dos bichos, da formiga, você acha que pra aqueles bichos você é o quê? É bem? Eu não gosto de dividir as coisas assim, como maniqueísta, tá? Dualista. O bem e o mal. E eu não gosto disso. Eu posso ser o bem e eu posso ser o mal. Depende da ocasião, depende pra quem e como. Então, o que que eu tô chamando atenção pra ver? Um acreditou na viagem do outro, né? Aí um enalteceu o ego do outro, porque um deve achar legal, nossa, o cara tá achando que eu sou reptiliano mesmo. O outro, ah, eu vou pegar esse reptiliano e vou bater, porque a gente não pode dar confiança. Porra, se eu falar aqui que eu sou o filho do anticristo, ó, tô de preto, o satanás me enviou aqui pra terra pra comandar e eu tenho superpoderes. Aí o cara lá que acredita em Jesus vai achar que eu sou o demônio mesmo. Porra, gente. Usa um pouco o cérebro. Usa um pouco o cérebro. Você acha que se alguém fosse reptiliano, quisesse dominar o mundo, uma alta tecnologia já não teria feito isso? usando de vírus. Vocês viram lá nos anos 1350 o que a peste negra fez? Não precisou vir de disco voador, destruir a terra. Seria muito fácil pra uma equipe, segundo eles, que tem aí um alto grau de tecnologia, de manipulação genética, destruir a gente. Não tô garantindo aqui que não exista, mas o povo tá falando que existe, baseado em livros, baseado em canalização, que nem aquela mulher que falou que em 2007 ia descer um disco voador na Califórnia e não desceu porra nenhuma. Em canalização, livros e achismo. Ah, porque eu senti uma vozinha, todo médium sente uma vozinha. Por exemplo, na minha cabeça, vamos extravasar agora, o que que tá vindo na minha cabeça agora? Eu quero leite de soja, soia. Isso é espírito? É mente. O nosso cérebro, ele não para de processar. Ele é como se fosse um computador de tela desligada, não para de processar. E por que eu tô achando aqui pensamentos agora é espírito? Se você perguntar pro teu cérebro, o que que eu, o que que tá acontecendo agora na rua? Aí, vem, tem uma mulher andando, com uma calça apertada, enfiada no rego. Isso é espírito? Isso é canalização? Não. É achismo da minha cabeça. Agora, pergunta assim, ó, espírito, dá uma olhada nesse livro aqui, lê pra mim, e passa tudo na minha cabeça. Aham. Aí, tem o animismo. É, pega um livrinho, passa assim, deixa aberto, põe em cima do teu guarda-roupa, manda o espírito ir lá, lê tudo e passar pra você. O povo, na hora da prática, não, não é bem assim. Tá? Então, como é que você, tem também o, o Santoro, que ele me fala que em Urano, tem felinos, tem homens felinos, assim, tem os répteis, né, que são os vilões, que são homens largados, que faz assim, ó, tem os répteis, tem os homens felinos, tem os pleiadianos, tem os grês, aí já mistura com ufologia, tem os grês, tem os etariticuli, tem os homens nórdicos, também tem os nórdicos, vocês que gostam de homens loiros, mulheres loiras, tem os nórdicos, os alienígenas loirões, alemão. aí todas essas entidades querem influenciar o planeta, para que a gente, uns querem que a gente evolua, eu não sei que diabo, é que a gente tem que evoluir tanto, porra, para que que eu vou evoluir tanto, o que que, ah, para você ganhar experiência, no mundo astral, aí eu chego lá no mundo astral, e evoluo, para que? se eu quisesse ficar sentando, coçando o saco, eu não posso? Porra, já tem que evoluir, já tem que ficar estudando, já tem que ficar trabalhando nisso aqui, o dia inteiro, aí eu vou ter que morrer, para evoluir também, porra, eu quero um lugar, onde eu tomei aguinha de coco, e fique coçando o saco, nem depois da morte, eu vou poder ter isso? Porra, não, mas você tem que evoluir, você tem que evoluir, nas naves espacial de Ashtarxerã, depois você vai ter que falar com os greys, com os reptilianos, com os draconianos, e aí você recebe os draconianos, e aí você fala que defende os draconianos, vem o Taxi, está falando que vai te convidar para a porrada, e aí, um já acredita na maionese do outro, é pegar o hospício, fechar e jogar a chave fora, porque um acredita que é reptiliano, outro acredita que tem, parte com venusiano, e outro acredita que é, contatado dos, dos pleiadianos, e aí a maionese vai, ninguém ensina, por exemplo, vamos fazer igual aquele cara lá da área 51, vamos ensinar aqui como funciona o mecanismo de propulsão, e aí nós vamos acabar com o combustível agora, que falam que tem o combustível, que a gente usa combustível fóssil, mas que os alienígenas tem o segredo do combustível livre, a combustão livre, você pode levitar livremente sem precisar de combustível fóssil, então ninguém faz isso, ninguém canaliza, a equação, o esquema, a pessoa só sabe canalizar, no Word, digitar texto que está vindo na mente no Word, ela não sabe, por exemplo, abrir um AutoCAD, e projetar um projeto assim, mecânico, físico, vindo lá do espaço de uma novidade que ninguém conhecia, isso ela não sabe, não é engraçado? Porra, se eu mentalizo, recebo canalização de alienígenas altamente avançados, por que que eu não vou pegar o que eles sabem, passar no papel, e solucionar, vários problemas da Terra, como por exemplo, a gravidade, como é que eu anulo a gravidade, para poder voar sem precisar de combustível fóssil? Dizem que tem, mas ninguém transcreve e manda fazer, ah, porque aí a gente não permite, a gente só pode receber canalização, para fazer luzinha piscar, e equipamento eletrônico que não tem sentido nenhum, que funciona depois de vários meses, eu não estou falando aqui, que eu não acredito em vida fora do planeta, eu acho que o evento que mais foi legal, de vida fora do planeta, foi aquele, Operação Prato, mas daí contar, pegar um livro, ah, porque eu vi David Icke escrever, eu vou escrever que existe reptiliano, não chequei, não peguei vídeo, não peguei a amostra, não coloquei no microscópio, não documentei, não vivenciei, é porque eu vi um outro cara no outro livro falando, então eu vou fazer um livro, então vocês querem ganhar dinheiro, em cima das religiões, espaciais, primeiro você tem que criar um livro, ah, eu sou contatado dos, dos Eta Reticuli, dos nórdicos, que vai acontecer uma grande, um grande desastre na Terra, esse é o chavão, aí você fala de abduções, que você tem contato com seres, e já empurra o chupacabra no meio, fala, eu estou tendo uma canalização, que o mundo, se não continuar, se continuar a poluir muito, será tudo destruído, você põe isso, e lança um livro, aí você deixa aquele lado, inspirador, é só pegar o teu lado emocional, você pega o teu lado emocional, e põe num livro, transcreve, sai uma, uma, uma história linda, e todo mundo compra, é assim, aí, você dá palestra, daquele teu livro, você faz um vídeo no YouTube, põe um monte daqueles, teu livro atrás, assim ó, tipo, ai, fui estuprado por um reptiliano, aquele taxita, me pega uma mulher, cita uma mulher, na internet, que ela diz que tem aborto, de reptiliano, ela vai lá, faz o sapeca iaia, com reptiliano, transa com reptiliano, tem um filho abortado, aí, o que ninguém cita, é que essa mulher, todos os fetos, que essa mulher foi achou, foram fazer teste, e era um coelho, era feto de coelho, a mulher pega lá, raspa o coelho, deixa o coelho podre, põe na geladeira, e fala que é aborto, isso ninguém, ninguém fala, né, é uma italiana lá, que eu esqueci o nome, ela é, todo dia ela é comida por reptiliano, e tem coelho, aborta coelho, coitado dos coelhos, porque, a gente pega, faz, toda a maldade do ser humano, quem paga os patos, é os outros animais, pega lá o coelho, tem gente que descama macaco, pra falar que é alienígena, então toma cuidado, não sai acreditando, ah, porque um falou que é reptiliano, ele é reptiliano, tudo bem, você não precisa, ir lá, apedrejar a pessoa, deixa ela falar a loucura, mas não fica acreditando, porque daqui a pouco, eu vou falar que eu sou o Himen, a Xirra, o anticristo, Demian, eu sou Demian Thor, sou o filho do demônio, tô aqui na terra fodido, porque o meu pai esqueceu, que eu tô aqui, entendeu, mas se eu quiser, ó, fico rico da noite pro dia, aí você vai e acredita, trouxa, trouxa, aí, tem um outro que, o que eu acho mais engraçado, é o felino, que mora lá em Urano, tem um monte de felinos, que ficam tomando conta, do povo da terra, aí ele, porra, meu, você foi em Urânio, você, você pegou uma sonda, você mandou o telescópio Rubo, apontar pra lá, não, é porque eu recebi canalização, sabe, eu recebi canalização, e, na minha cabeça, veio vozinhas, eu achei legal, e aí eu escrevo, essas vozinhas, e eu acho que, na verdade, não é nem vozinha, que a pessoa não escuta, ela tem um pensamento, é um pensamento como você tem, só que, gente desse ramo, fala que pensamento, eles não aceitam que a vida, é só o que a gente vê, às vezes pode não ser mesmo, mas eles viajam, e falam que tudo que vem na mente, é espírito, os neurônios não fazem nada, aí eles recebem, coisinhas bonitinhas, tem um dia, todo mundo tem um dia, que está inspirado, cria poema, eu costumo ficar mais inspirado, de madrugada, aí, esse pessoal fica inspirado, começa a escrever livro, e fala que é espírito, aí, você tem aquele ditado, é melhor ouvir, do que ser surdo, então, você, escreve seus livros, monta a palestra, quando o pessoal, quiser saber como evoluir, você cobra, depois de um tempo, você abre um espaço, aí, o espaço, o New Age, não sei das quantas, aí você cobra, por palestra, por canalização, por banhos, por mentalização, mistura com yoga, fica lá, ontra, namam, shivaya, ontra, namam, shivaya, e a energia, já mistura, faz aquele bem bolado, quando você vê, você está ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro aí, gente, você não ganha dinheiro, se não quiser, porque hoje em dia, está todo mundo carente, porque lá no emprego seu, o teu patrão te maltrata, você tem que, tem que brigar com um monte de cliente, você acaba vindo para casa deprimido, teu namorado, você não tem namorado, você não tem namorado, você não é igual Neymar, você não nasceu com o dom de ser jogador de futebol, portanto, você vai ficar o resto da vida lambendo ralo, vai morrer na pobreza, e aí você fica deprimido e fica falando, porra, não existe porra nenhuma, eu leio a bíblia, fico lá decorando a bíblia, e não acontece nada, Jesus não desce, Deus não desce, aí você tem uma hora que você fica revoltado, você quer uma coisa nova, e não me venha falar, vocês crentelho não das bíblias não, não me venha não, porque lá na peste negra lá, vá lá em mil novecentos e quarenta, mil trezentos e quarenta e oito, não adiantou nada ler bíblia, tá, todo mundo lá ficava se punindo, lá na Alemanha, lá, falando pra, achando que era Jesus, pra Deus ficar com pena, e acabar com a doença, ah, para, na hora da prática, essas coisas não funcionam, então assim, você quer ganhar dinheiro, faça isso, lance primeiro um livro interessante, sobre largar tixas, seres alienígenas, que dominam a terra, faça palestras, venda, dá uma palestrinha boa, legal no YouTube, e depois você vai pra, monta seu espaço, e cobra por isso, tá, ah, hoje em dia, a tecnologia é tão grande, que eles falam que o espírito, não chega mais obsediando, você fazendo cara feia não, eles implantam chip no astral, eles pegam lá um processador, da Intel, Intel dual core, quad core, um i7, e planta assim, planta assim, no teu pescocinho, e você fica lá com o chip, com o chip lá, não sei de que marca, eu gostaria de saber, como é que no astral, é feito, é, chips com material, semicondutor, aí pega lá o material, semicondutor, da Intel, da AMD, da Samsung, é, pega lá um processador, cola no astral em você, e ele te controla, fica sugando a tua energia, olha a maionese, que você tem que ouvir, pode perguntar, para qualquer novo religioso, qualquer novo, neo espírita, hoje em dia, é verdade, que eles implantam chip, na gente, os espíritos, é, implanta chip em você, dual core, implanta chip, daqui a pouco, vai ter que implantar, memória RAM, ventoinha, cooler, entendeu, para não esquentar, que o chip fica grudado, lá em você, aí tira, põe num computadorzinho assim, põe num pendrive, põe num HD externo, pega assim um pendrive, ó, no astral, pega um pendrive assim, espeta em você, e fica lá, sugando toda a tua informação, aí você vende um livro sobre isso, sobre semicondutores do astral, você vai ganhar muito dinheiro, entendeu, então é isso gente, religiões do astral, religiões espaciais, são essas, que o povo acredita em reptiliano, em, em grey, em, em chupacabra, em David Icke, David Icke, fala tanto de reptiliano, que ele já está aparecendo um, você olha aquele cara, você fala, aquele cara é um largato, Chico Penteado, ainda não está com cara de largato, é, Taki Takashita, não está ainda com cara de pleniano, Santoro, não está com cara de felino, mas o David Icke, já está com cara de largato, já, já, já está com aquele olho assim, cabelo grisalho, assim, você olha o cara, você fala, não, o cara é, o visitante, então é isso gente, vamos então, trocar a religião, vamos jogar Jesus, Exu, Buda, vamos aposentar esses seres, vamos usar agora, Ashtar Xerã, é, Tukikurumin, tem, tem o Tukurumin também, é um outro, tem, Amorá, tem um monte de mestres ascensionados, eles ficam lá, na órbita do planeta, vendo quem faz o que, então, vamos trocar a religião, Edir Macedo, tira Jesus e coloca Ashtar Xerã, cheirando um lugar dele, Jesus tirou férias e foi embora, tá bom, é isso, se você não gostou do meu vídeo, problema seu, porque, é, não tenho nada a ver com isso, se você gostou, pau na sua lomba também, porque é só 40, eu faço vídeo, só 42 pessoas ver, eu queria mandar um beijo, para essas 42 pessoas, porque nunca passa de 42 pessoas, tchau, tchau,